A gente inicia o programa de hoje falando sobre a décima edição da Caravana Federativa que encerrou hoje em Teresina com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na ocasião foram anunciados investimentos nas áreas portuária e também de transformação digital. Vamos acompanhar. O presidente Lula e a comitiva formada por oito ministros de Estado visitou os estandes da Caravana Federativa. A décima edição do evento realizada em Teresina contou com a participação de 205 dos 224 municípios do Estado. Em um momento de descontração Lula tirou foto com a imprensa. Dos 224, 205 prefeitos e prefeitas estão aqui com seus gestores municipais. Eu sei que o governador quer saber quem são os 19 que não estão aqui, já está vendo? Porque estão perdendo uma grande oportunidade. Só até hoje de manhã, presidente, nós abrimos a caravana ontem pela manhã. Só até hoje de manhã já foram mais de 2.300 atendimentos feitos pelos estandes do governo federal, do governo do Estado, para os municípios. No Piauí, o presidente da república assinou a autorização para a construção de 1.351 casas do programa Minha Casa Minha Vida, nos municípios de Água Branca, José de Freitas, Teresina, União, Pedro II e Piripiri. O Casa é o Minha Casa Minha Vida, que é um plano real para esse povo. E nós agora estamos dando um passo a mais. É que as pessoas que recebem o Bolsa Família e o PPC não precisam pagar. A gente sabe como é que a gente vai cuidar dessas pessoas. E eu estou muito orgulhoso de estar aqui no Piauí. Então, o Piauí virou um case de sucesso em matéria de enfrentamento à pobreza, à fome, à miséria. Isso já está consolidado não só para nós, piauíenses, mas acredito que de todo o Brasil já há um reconhecimento. Não que sejamos um Estado rico, ainda somos um Estado pobre. Mas a situação de miséria que estava, comparada com a de hoje, é um Piauí totalmente diferente. No evento, também foi autorizada a concessão de terrenos da União para a construção de um novo núcleo da Fiocruz e uma nova sede da Superintendência da Polícia Rodoviária Federal. O Instituto Federal do Piauí recebeu um prédio do governo federal para a instalação de um polo de inovação. A União também disponibilizou terrenos para a finalização do Complexo Portuário e Industrial em Luiz Correia. O presidente Lula nos determinou que a gente pudesse, ao lado da ministra Esther, de toda a equipe do governo, autorizar a área para o Porto Luiz Correia, o novo porto do Estado, para que a gente pudesse gerar desenvolvimento, um porto de granéis sólidos, granéis líquidos, um novo terminal pesqueiro para o Estado. E eu não tenho dúvida, governador, que depois desse porto pronto, o Estado, só por conta desse porto, vai crescer em média de mais de 2% do PIB, que é fundamental para o desenvolvimento do Estado. Durante o evento, o governo federal autorizou a reserva de vagas para mulheres em situação de violência em contratações públicas federais. A gente está assinando hoje, com o governo do Estado do Piauí, esse acordo de cooperação técnica para que a gente possa, em todas as nossas contratações que serão feitas aqui no Estado, garantir essa reserva de vagas de 8% para mulheres vítimas de violência. E o presidente Lula garantiu apoio logístico do governo federal e recursos para a execução do projeto Intermodal, que transforma o Rio Parnaíba em uma hidrovia ligada ao porto Piauí. Segundo o ministro Padilha, parte desses recursos já estão assegurados. Só aqui no Piauí, pelo programa de aceleração de crescimento, já são 57 bilhões de reais de investimento do governo Lula, em parceria com o governo do Estado e com os municípios, para a área de logística, infraestrutura das cidades, infraestrutura das estradas, educação, saúde, cultura, segurança pública, habitação, investimento que vai melhorar ainda mais a vida do povo do Piauí, do Estado do Piauí e fortalecer cada vez mais essa nossa parceria estratégica.